O homem está constantemente valorando os benefícios da natureza e isso afeta suas decisões sobre o uso da terra. Diferentes setores da sociedade, como a indústria, a agricultura e a conservação, vão atribuir valores distintos aos ecossistemas naturais que são influenciados por seus interesses particulares. Os valores vão diferir de acordo com os sistemas de conhecimento. Cientistas, comunidades locais ou povos tradicionais têm visões contrastantes dos benefícios dos ecossistemas. Nós devemos incorporar todos os tipos de valores na agenda do desenvolvimento sustentável para usar os recursos naturais de maneira justa. Por exemplo, o valor global dos polinizadores para a produção de alimentos pode ser de até 400 bilhões de dólares por ano. Isso significa que proteger os hábitos desses organismos vale a pena tanto para a conservação da natureza como para propósitos econômicos. Mas nós devemos evitar transformar os ecossistemas em mercadoria. Isso pode ter várias consequências socioeconômicas negativas, incluindo a redução da proteção para hábitos e espécies sem valor econômico e a eliminação de práticas de manejo tradicionais.